Vai, é, o caralho Eu tô só te avisando, se for sair Eu me mato, me mato no panelo E eu tô falando sério Sério Se você fizer isso Porque quem não tem mais roupa pra perder sabe quem é, sou eu Se você fizer isso Eu não vou poder fazer nada, tá bom? É mesmo? Porque você vai se matar e matar a sua filha sem eu ter culpa de nada Ter culpa de nada? Não sabia o que tá falando Não tem culpa de nada? Pode sair daqui ao caralho Quero ver se tu sai daqui Quero ver se tu sai daqui Quero ver se tu sai daqui Sai primeiro chá Sai ali chá, ele chama alguém ali Sai não Eu vou tirar as pilhas daqui Eu quero ver quem é que sai desse caralho Cansei de dinheiro Cansei da história de fama De sucesso Cansei Mas tu é isso, porra Tu se resume a isso Tu se resume a isso Isso é consequência do meu trabalho Amém Mas tu se resume a isso E tu quer que eu me resume a o que, mano? Eu sei, é o que você bem entendeu Eu só estou dizendo que é verdade Se tu se jogasse da liga com a filha Tu ia se resumir a uma mãe louca que se matou com a filha Amém Amém Melhor do que estar contigo Meu Deus, velho Melhor do que estar contigo Eu já te falei várias vezes, Pamela Vai Leva mel Eu não vou deixar falar pra nada Quer ficar nesse apartamento? Irmão, eu fiz tudo que eu podia ter feito E você não quis nada